Prepare-se para fortes emoções, pois nos próximos 40 minutos, você vai rever os melhores momentos da sua viagem pela dimensão turismo aos Estados Unidos, durante as férias de julho. Legenda Adriana Zanotto 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 Um bairro que demonstra, em cada detalhe, a influência cubana em Miami, lugar frequentado por astros de origem latina como Gloria Estefan e Andy Garcia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No centro, a agitação de uma grande cidade, com seu comércio feito sob medida para o turista brasileiro. A dimensão escolheu para você os melhores hotéis da cidade, com a melhor localização e os mais confortáveis meios de transporte. Legenda Adriana Zanotto O seu roteiro pode ter começado também por Tampa, uma cidade moderna. Como muitas outras do estado, ela também foi colonizada por espanhóis, mas foi a África que a tornou mundialmente famosa. Legenda Adriana Zanotto 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 E para dar ao lugar mais emoção, o Busch Gardens providenciou uma seleção com montanhas russas de tirar o fole. A Cumba, por exemplo, é a maior do sudoeste americano E os aventureiros que tiveram a coragem de desafiá-la Puderam despencar de uma altura de mais de 40 metros a 100 quilômetros por hora Na Scorpion, você enfrentou os mais assustadores loopings Na Python, seu giro em dupla espiral chega a atingir 80 quilômetros por hora No Tanganyika Tidal Wave, você realizou um passeio pela selva Que terminou em uma queda d'água de 17 metros e em muita gente molhada No Congo River Rapids, você sobreviveu a corredeiras de tirarem o fôlego No Phoenix, você viu tudo de cabeça para baixo Com um giro de 360 graus numa aventura viking E você desafiou os mistérios do Egito Se aventurando em Montú A mais nova atração do parque Que também é a mais longa montanha-russa invertida do mundo Atingindo uma velocidade superior a 100 quilômetros por hora Todas as atrações do Busch Gardens são radicais do primeiro ao último instante No Medieval Times, você pode assistir a um legítimo treinamento O torneio entre os cavaleiros da Távola Redonda Enquanto saboreava um delicioso banquete da Idade Média Alguns heróis de sangue frio mergulharam nas deliciosas e molhadas atrações do Wet n Wild O parque aquático mais famoso da Flórida Quem gosta da noite Pode curtir o Egito do Rose of Grades na Church Street A rua mais antiga da cidade Streets like a jungle So call the police Following the hood Down to Grades On holiday, love in the 90s Em um mundo de sonhos e ilusões, não poderia faltar uma homenagem ao cinema Foi por isso que a Universal Studios fez questão de trazer para Orlando A sua bem-sucedida iniciativa californiana De abrir as portas dos seus bastidores para o público E os principais deles mereceram atrações exclusivas Como o Mega Sucesso ET A Cidade de Rádio Em um passeio de barco, você reviveu todos os sustos de o tubarão. E foi jogado para dentro do filme Terremoto, participando do desastre dentro de uma estação de metrô. Um dos mais antigos monstros do cinema está de volta em uma das mais modernas atrações do Universal. E praticamente todas as produções americanas de Alfred Hitchcock foram realizadas por esses estúdios. Por isso, não poderia faltar uma merecida homenagem ao mestre do suspense. Você viajou de volta para o futuro no carro de Marty McFly, numa atração que simula a aventura vivida por ele nos três filmes da série. No Hanna-Barbera, você teve a sensação indescritível de estar dentro de um desenho animado com os Flintstones, Scooby-Doo, Jetsons, Dick Vigarista e muitos outros. Entre uma emoção e outra, você esteve cara a cara com os mais famosos astros de Hollywood. Orlando também é famosa por abrigar o mais popular parque marinho do planeta, inaugurado em 1973, o SeaWorld. Um misto de entretenimento, cultura e pesquisa que já mostrou as maravilhas do mundo aquático a mais de 50 milhões de visitantes. Sua mais recente atração é o Wild Arctic, que reconstitui com uma fidelidade impressionante a paisagem do Polo Norte, abrigando vários animais característicos dessa região. A equipe de veterinários do SeaWorld dá uma assistência especial a todos os animais que habitam suas instalações. E para que eles estejam bem afiados para as apresentações que fazem a alegria de milhares de pessoas, os seus treinadores chegam a dedicar de 12 a 18 horas do seu dia ao seu treinamento. No caso da baleia chamu, a grande estrela do SeaWorld, foi necessário um período de adaptação de dois anos, até que os treinadores pudessem começar a nadar com ela. Finalmente, a Disney World, o sonho de todos que desejam ir a Orlando. Os parques temáticos da Disney estão construídos dentro do Complexo Disney, que ocupa uma área total de 112 milhões de metros quadrados, com cerca de 26 milhões de área construída e 29 milhões exclusivamente dedicados à natureza. Nesta imensidão, estão localizados parques aquáticos que oferecem aos visitantes 41 piscinas e 19 restaurantes. Entre eles estão o Typhoon Lagoon, o River Country e o mais recente, o Blizzard Beach, um parque aquático de inverno. Tudo isso além de 10 cinemas, inúmeras casas noturnas, entre elas o Planet Hollywood e o lugar onde toda noite é noite de ano novo, a Pleasure Island. Na Disney e MGM Studios, você visitou uma réplica fiel das principais atrações de Hollywood e mergulhou nas aventuras de Indiana Jones. E nas divertidas e irreverentes brincadeiras em terceira dimensão dos Muppets. Viu ao vivo reconstituições das cenas inesquecíveis de Casablanca, Alien, Cantando na Chuva e O Mágico de Oz, no The Great Movie Ride. Você ainda visitou os bastidores dos programas de TV e dos estúdios de cinema. Além de experimentar a incrível sensação de acompanhar Luke Skywalker em uma aventura intergaláctica no Star Tours. E pôde conhecer a mais nova atração da Disney e MGM Studios, a Torre do Terror, que leva os seus visitantes aos templos áudios de Hollywood. Para esta atração, uma réplica da Sunset Boulevard foi construída em uma nova área do parque. No interior de um velho hotel, Rod Serling, o criador da série A Linda Imaginação, foi o seu anfitrião na mais aterrorizante e estremecedora sensação já criada pela Disney. O Epcot foi um dos mais ambiciosos projetos de Walt Disney. mas que não chegou a realizá-lo em vida. O futuro e a tecnologia sempre foram suas paixões. E em Epcot, ele conseguiu sintetizar todas as etapas da evolução tecnológica do homem através de suas fascinantes descobertas. O movimento... A comunicação... O corpo humano... A Terra... E uma... Foi em Epcot que você participou de uma experiência fascinante em três dimensões na atração querida encolhia a plateia. Teve contato com um futuro bem próximo no Inovations. A Terra... E um avalança... A Terra... A Terra... É perda. O universo... O universo... O universo... O universo... O universo... O Epcot está dividido em duas partes. Uma delas, como acabamos de ver, é conhecida como o mundo do futuro e a outra como vitrine do mundo. Este lado mais romântico de Epcot reúne 11 países que estão representados por seus principais marcos arquitetônicos e culturais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mais emocionante, no entanto, é o espetáculo Illuminations, que reúne todos eles no final do dia através de um show pirotécnico com raios laser e fogos. A CIDADE NO BRASIL O REINO MÁGICO O lugar onde o Walt Disney conseguiu transformar as suas mais incríveis fantasias em realidade. Que tal reviver os momentos em que você e o seu grupo também fizeram parte desse mundo? A CIDADE NO BRASIL 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 Mulher-se a-baz-n'em-baz-n'em-baz-n'em-baz-tree To make some honey just for me The bare necessities of life will come to you Will come to you Will come to you . 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 Makin'''em yours And makin'''em mine Birthday faces and happy places We love to hold near and dear And when we're makin' memories Happy days can reappear Woo! Late, the flappers appeared on the scene Rumble seats and 20-cent gasoline Radios and Dixie like jazz Brownie cameras and razzle-matazz Snapping shots of the whole family Give that button a squeeze Little did they realize back then They were makin' memories Makin' memories, makin' memories Takin' pictures is makin' memories Catchin' little pieces of time Makin' them yours and makin' them mine Big occasions and celebrations We can forget in a year But when we're makin' memories Happy days can reappear Now we shoot whatever we see Night or day in color photography Candid shots of baby at play Photo finishes Tigers at bay Hey, don't look into the camera Let's be natural, please And with every single shot we take We're makin' memories Makin' memories, makin' memories Takin' pictures is makin' memories Catchin' little pieces of time Makin' them yours and makin' them mine Great vacations and graduations We love to hold dear and dear And when we're makin' memories Happiness can reappear One more time Makin' memories, makin' memories Takin' pictures is makin' memories Catchin' little pieces of time Makin' them yours and makin' them mine Great vacations and celebrations We love to hold dear and dear And when we're makin' memories Happy days can reappear Look at the birdie Gonna be a mighty king So enemies beware Well, I've never seen a king or beast With quite so little hair I'm gonna be the main event Like no king was before I'm brushin' up, I'm lookin' down I'm workin' on my work This far, rather, an inspiring thing Oh, I just can't wait to be king You run a long way to go, young master If you think No one's sayin' do this Now when I said that No one's sayin' be there What, I meant what? No one's sayin' stop that No, what, you don't realize No one's sayin' see here Now see here Free to run around all day Well, that's definitely out Free to do it all my way I think it's time that you and I Arrange the heart to heart Kings don't need advice From little hornbills for a star If this is where the monarchy is headed Count me out Out of service, out of Africa I wouldn't hang about Ah! Child is getting wildly out of wing Oh, I just can't wait to be king Everybody look left Everybody look right Everywhere you look I'm standin' spotlight Not yet Let's reach a local broken sea Let's hear it in the burden on the wing It's gonna be king sin's finest place Oh, I just can't wait to be king Oh, I just can't wait to be king Oh, I just can't wait to be king They sure know how to have fun I was on top of the world Livin' high It was right in my pocket I would live in the light Things were just the way they should be When from out in the sky like a bomb Comes some little punk in a rocket Now all of a sudden Some strange things are happenin' to me I had friends I had lots of friends Now all my friends are gone And I'm doing the best I can Carry on I had power I wouldn't respect it But not anymore And I've lost the love The one whom I adore Let me tell you about Strange things are happenin' to me Strange things Strange things are happenin' to me Ain't no doubt about it You got someone you think you know well Turns out a stranger The minute you turn your back You're in it all by yourself And laugh at your jokes You think you're doing quite well But you're in danger boy You end up alone forgotten Way up on the shelf Strange things are happenin' to me Strange things Strange things are happenin' to me Ain't no doubt about it A rua principal levou você a um mundo repleto de magia Onde a imaginação e a fantasia Estão presentes em cada detalhe das atrações carinhosamente idealizadas por Walt Disney Milhões de pessoas de todas as partes do mundo Visitam essa fantástica fantasia Que levou anos para ser concluída E que traz à vida os personagens que vem fazendo a cabeça de várias gerações Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Onde a imaginação é um mundo repleto de magia Você sabia que 5% de todas as fotos tiradas nos Estados Unidos são batidas na Disney World? Música 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 E dando continuidade a sua obra, os seus sucessores se reformularam a terra do futuro, transformando-a na New Tomorrowland, com inúmeras surpresas como o aterrorizante encontro com o mar. Música Música Sem dúvida, o reino mágico faz a gente virar criança outra vez. Música 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 Música